Guilherme, foi feita uma apresentação aqui, perspectivas para o mercado de IoT. O mercado está à espera aí de um decreto que trataria da política específica da internet das coisas. Vocês estão trabalhando com prazo, que expectativa vocês têm para efetivamente sair a publicação? Bom, a gente tinha realmente uma expectativa de que o decreto já tivesse sido publicado na altura do meio do ano, um pouco depois, mas não foi ainda. Por questões aí que eu confesso que nem sei te dizer, não cabe a mim. Mas, independente disso, a gente não ficou parado, a gente tem várias ações que estão sendo feitas na parte de fomento, na parte de questão regulatória junto com a Anatel, fomento com o BNDES e com o FINEP, independente da publicação do decreto. E, basicamente, a publicação do decreto vai ser importante para legitimar isso, para nós mesmo, governo, atuarmos MCTIC junto com os demais ministérios. Para isso, o decreto é importante. Agora, para o mercado, para a iniciativa privada, acho que o fato do decreto não ter sido publicado não é uma questão importante. Mas há uma expectativa de que saia agora? Nós estamos na reta final do governo, estamos já no processo eleitoral. Vocês trabalham aí com algum... Tem chance de sair ainda no atual governo? Sim, a gente espera que sim, a gente espera que, antes do final do ano, o decreto possa ser publicado. A gente sabe que, por ser um ano agora de eleições e uma transição de governo, isso pode ter um impacto e, sei lá, vai que, acaba não saindo. Mas, assim, a nossa expectativa, e a gente tem trabalhado para isso, nosso diretor, nosso secretário estão direto lá interagindo com o pessoal da Casa Civil da Presidência da República para que o decreto saia ainda esse ano. Então, vamos lá.